A CIDADE NO BRASIL 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 Lá em Filipenses 4,6 Diz assim Não andeis ansiosos Por coisa alguma Antes em tudo sejam Os vossos pedidos Conhecidos diante de Deus Pela oração e súplica Com ação de graças Queridos, nós também Não precisamos andar angustiados Porque Jesus nos prometeu Que estaria conosco sempre Assim como disse lá em Mateus 28,20 E mais importante que tudo isso É que Ele prometeu Que iria voltar para nos buscar E essa sim é a nossa esperança 1 Tessalonicenses 4,16 Diz assim Pois dada a ordem Com a voz do arcântio E o ressoado da tombeta de Deus O próprio Senhor descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que estivermos vivos Seremos arrebatados Com Ele nas nuvens Para o encontro com o Senhor nos ares E assim estaremos com o Senhor Para sempre Então a nossa esperança Está firmada nisso aqui Na promessa que Deus tem para a gente Queridos, nós somos a luz do mundo E Deus nos colocou aqui Para que nós pudéssemos Espalhar essa luz entre os homens Será que eu e você Realmente temos feito isso? Temos sido a luz do mundo? A Bíblia diz que a candeia Ela não foi acesa Para ficar escondida Debaixo de uma vasilha Então isso quer dizer Eu e você também Não fomos feitos Para ficar escondidos Dentro da igreja Eu e você Não fomos feitos Para ficar escondidos Dentro do trabalho Ou dentro da escola Ou dentro da faculdade Onde quer que nós formos Nós precisamos brilhar A luz de Cristo E levar essa esperança Para as outras pessoas Será que nós realmente Estamos refletindo A luz de Cristo E levando a palavra Da verdade Que é Jesus? A palavra de Deus Também diz Que os nossos olhos São a candeia do nosso corpo Se os olhos forem bons Igualmente Seu corpo estará cheio da luz O que será Que os nossos olhos Têm transmitido? Quantas pessoas Oram para mim E para você E perguntam Ei Nara Eu quero que tenha isso Que você tem Você tem algo diferente Às vezes a pessoa Não consegue nem explicar Mas eu quero que tenha isso Que você tem também Será que nós estamos Refletindo a luz de Cristo? Porque essa é a nossa missão Nós temos Na verdade Nós temos que levar Esperança para esse povo E para levar esperança Para esse povo Nós temos que Como diz a palavra de Deus Firmar os nossos pés Nos palavras Assim seremos discípulos dele Seremos transformados por ele Conheceremos a verdade Seremos libertos E salvos por ele E assim transformados E com luz Poderemos levar a outras pessoas Essa verdade A verdade de libertação A verdade da esperança Que está em Cristo Jesus Que estejamos luz do mundo Queridos Que sejamos verdadeiramente Libertos por Cristo E firmados em sua palavra Amém? Amém Amém